Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 4 de setembro. O Brasil está de portas abertas para investimentos estrangeiros. Esse foi o recado do presidente Michel Temer a empresários chineses. Temer defendeu a ampliação das relações de negócios e investimentos entre os países do BRICS, que reúne além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foi durante o fórum empresarial do bloco em Chiamen, na China. O presidente Michel Temer desembarcou em Chiamen, na costa sudeste da China, para a nona cúpula do BRICS, mas, antes das reuniões, participou da abertura do fórum empresarial do bloco. O presidente chinês, Xi Jinping, dispensou cerimônias e fez um discurso que soou como música para os homens de negócios. A economia mundial só vai ser retomada com a globalização e o combate ao protecionismo. Mas, para isso, os empresários defendem que o comércio e os investimentos devem ser facilitados. Na última década, o BRICS foi responsável por quase metade do crescimento econômico mundial. Mas os homens de negócios afirmam que, dentro do bloco, por mais que as trocas também tenham sido intensificadas, elas ainda não atingiram todo o potencial que pode ser alcançado. Isso porque os cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm juntos um mercado consumidor de 3 bilhões de pessoas. São ricos em recursos naturais e apresentam uma indústria diversificada. Mas a burocracia e a falta de padronização ainda atrapalham um maior intercâmbio. O presidente Michel Temer deu um recado claro aos investidores. O que quero enfatizar é que o Brasil está aberto aos grandes investimentos, até porque hoje ele atravessa um período de grande modernização econômica. O setor privado, e eu quero adiantar essa observação, tem sido parceiro de primeira hora nessa injeção de vitalidade que temos aplicado no Brasil. Michel Temer também descreveu iniciativas para aperfeiçoar o ambiente de negócios no Brasil. Nós devolvemos autonomia e conferimos maior eficiência às agências regulatórias. Saneamos também empresas de grande porte, que são patrimônio de todos os brasileiros. E fizemos algo que se esperava há mais de 20 anos e não era feito. Ou seja, aprovamos a modernização da legislação trabalhista. Nós damos mais previsibilidade às relações de trabalho e, portanto, desbloqueamos nosso potencial produtivo. E depois da abertura do fórum, o presidente Michel Temer se reuniu com pesos pesados da economia brasileira, que estão no Conselho Empresarial do BRICS. O presidente da Embraer foi um deles. Nós estamos criando um grupo dentro dos BRICS para estudar aviação regional, enfim, nos cinco países, que é um tema extremamente importante. Acho que os cinco países têm mais ou menos o mesmo nível de aviação e, portanto, ali tem uma oportunidade muito boa. Nós temos mais de 60 projetos em infraestrutura que estão sendo apresentados, não só a empresários chineses, mas vão ser também apresentados a empresários indianos, sul-africanos e russos. E o Brasil quer que esses empresários venham e façam os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. E antes de participar da reunião do BRICS em Tiamen, o presidente Michel Temer participou em Pequim de encontro com empresários chineses. Temer disse que o Brasil está voltando a crescer e com grandes oportunidades de investimentos. O seminário reuniu mais de 300 empresários e investidores, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. O encontro trazia uma mensagem e invistam no Brasil. No encerramento, o presidente Michel Temer falou sobre a agenda de reformas no país, a retomada do crescimento e da geração de empregos, a queda da taxa de juros e da inflação. E disse que desde a visita que fez a China um ano atrás, o Brasil avançou muito. No ano estávamos numa situação complicada, pois hoje, passados 12 meses, posso dizer-lhe que a missão está sendo cumprida. O Brasil está de volta e aguardando os empresários chineses. No último compromisso em Pequim, antes de seguir para a cúpula dos BRICS na cidade de Xiamen, o presidente Michel Temer falou mais uma vez sobre as oportunidades com as concessões e privatizações no âmbito do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. E reforçou a importância da parceria estratégica com a China. Nosso diálogo é amplo, abrange temas os mais diversos, do combate à mudança do clima, à defesa do sistema multilateral de comércio. O ministro dos transportes também falou sobre os projetos de concessões à iniciativa privada na área de infraestrutura. Os chineses têm uma experiência muito grande, uma história de sucesso em infraestrutura de transporte e nós queremos, claro, que os chineses participem desse crescimento do Brasil. Já o ministro de Minas e Energia destacou os projetos na área e falou sobre o processo de desestatização da Eletrobras. O Estado continua como sendo um dos maiores acionistas, porém, não detentou do controle da empresa. Representantes dos governos e de empresas dos dois países assinaram oito atos, entre eles o compromisso de investimentos chineses em projeto de siderurgia no Maranhão. O vice-primeiro-ministro chinês, Wang Yang, destacou que o Brasil é o principal destino de investimentos chineses na América Latina e disse que a parceria entre os países gera benefícios para as duas partes. Ao término do encontro, o presidente confraternizou com os participantes em um almoço que teve no cardápio carne brasileira. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, tem agenda em São Paulo. O repórter José Luiz Filho acompanha e traz os detalhes para a gente. Bom dia, José Luiz. Olá, bom dia, Carol. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, fará dentro de instantes a abertura do Exame Fórum 2017, considerado um dos principais encontros de negócios do país. O evento reúne autoridades, empresários, economistas, consultores e pensadores. Eles vão debater o cenário nacional e como planejar os negócios para 2018, um ano considerado decisivo para o Brasil, com perspectivas políticas, econômicas e sociais pautadas pela entrada em vigor das reformas estruturais propostas pelo governo e já aprovadas. Outro tema em debate será a recuperação e como recuperar e inaugurar um novo ciclo de expansão do país. Em sua participação, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, fará uma análise dos avanços conquistados pelo governo do ano passado para cá e a importância de se aprovar as reformas ainda em pauta no Congresso e também as que ainda devem entrar, devem ser apresentadas como uma tributária. Nós vamos acompanhar tudo por aqui e a TVNBR transmite ao vivo, daqui a pouquinho, a participação de Rodrigo Maia na abertura do Exame Fórum 2017. Carol, eu volto com você no estúdio aí em Brasília. Obrigada pelas informações, José Luiz. E o Brasil condenou o novo teste nuclear feito pela Coreia do Norte neste domingo. Vamos então conversar sobre esse assunto ao vivo com o repórter Ney Pereira. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o teste nuclear feito ontem pela Coreia do Norte foi o sexto nos últimos 11 anos e está preocupando a comunidade internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir hoje para discutir novas sanções ao país. E logo após o teste de ontem, o governo brasileiro divulgou uma nota condenando a ação e diz que a detonação da bomba de hidrogênio constitui inaceitável ato de desestabilidade da segurança na região. O Itamaraty afirma que o governo brasileiro reitera seu apoio às resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU e diz que defende, aliás, as negociações de paz na Península Coreana. Volto com você, Carol Monteiro. Obrigada pelas informações, Ney. E nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.